Oi meninas, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer esses foadinhos decorativos que deixam um efeito lindo na parede e é super rápido e super fácil de fazer e você pode usar a imagem que você preferir nós vamos começar usando uma cartolina ou qualquer papel mais durinho se você achar o papel paraná é o mais recomendado porque é um papel bem durinho mesmo como eu não achei, eu usei a cartolina, então qualquer papel mais durinho vai servir e aí é só você cortar no meio da cartolina, cada cartolina dá para fazer 4 quadrinhos depois de cortar a cartolina, as imagens, eu vou deixar algumas lá no blog, tá? e aí você vai usar a imagem que você quiser e é só você imprimir em papel normal, numa folha A4 de ofício mesmo e aí eu já imprimi essa de Nova York e eu coloquei fita dupla face atrás agora eu vou só tirar a fita dupla face e vou colar nessa cartolina se você quiser usar o papel adesivo é melhor ainda porque ela é mais durinho e você não vai precisar da fita dupla face mas aí eu usei essa mesmo que é mais fácil para vocês agora eu vou medir 2 centímetros de cada bordinha do papel porque eu quero essa borda vermelha toda retinha, né? e toda do mesmo tamanho então é só medir 2 centímetros se você quiser você também pode medir mais mas eu acho que 2 centímetros é a medida ideal depois eu vou só marcar com a régua para cortar bem retinho depois que eu marquei com a régua eu vou cortar essa borda é só cortar e depois eu vou vir com uma folha de EVA e eu vou cortar eu vou colocar a minha imagem por cima e depois eu vou marcar na folha de EVA a imagem certinha eu coloquei a folha de EVA por baixo porque vai deixar o quadrinho mais durinho se fosse só com a cartolina ia ficar muito fininho e aí não ia ficar parecendo que era um quadrinho com a folha de EVA vai ficar mais legal se você quiser você também pode fazer a borda com a folha de EVA que também vai ficar bem legal mas assim é mais fácil eu já fiz das duas maneiras, tá? e aí é só você cortar certinho do tamanho que a gente mediu e aí a cartolina você vai usar da cor que você quer que fique o seu quadrinho ou se você quiser é só usar a folha de EVA colorida aí agora eu vou vir com essa cola que é Bras Cola que é uma cola bem forte e é muito boa se você não achar essa cola você pode usar cola quente ou cola de isopor também mas essa cola é bem forte então eu vou usar essa e aí eu vou colocar no papel todo sem segredo essa cola é muito boa ela é muito forte ela cola madeira e rapidinho ela cola então é só colocar em todas as bordas coloque em todas as bordas pra não ficar soltando depois tá bom? depois se você quiser plasticar também por cima do quadrinho você pode mas eu não plastifiquei porque eu gostei desse efeito mais fosco aí é só colocar em todo o papel e depois você vai só pegar esse papel e vai colocar e vai colar a folha de EVA você cola bem direitinho gente pra não ficar soltando tá? e aí você vai colar a folha de EVA nele tá? e também gente eu esqueci de filmar mas pra cola na parede eu usei essa mesma cola eu apliquei no EVA e colei na parede tá? e aí depois ficaram algumas bordinhas como vocês podem ver eu colo bem direito eu... e aí agora eu vou cortar as bordinhas amarelas pra ficar o efeito melhor e aí depois eu vou só colar na parede com a mesma cola eu colo a braço cola no EVA e vou colar na parede e cola super fácil e fica lindo então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo clique em gostei e não se esqueça de se inscrever no canal para receber os vídeos em primeira mão um beijo e até o próximo vídeo tchau